O Zical 25 anos, produzindo o melhor calcário calcinado do Brasil. 33-3326-6531 O acidente aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira, no fim da rua Professor Olinto, próximo à MG 329. De acordo com testemunhas no local, o caminhão, que transportava mais de 8 mil litros de água, não conseguiu subir o morro totalmente. Um dos responsáveis tentou voltar de Macharé pela descida, mas, devido ao peso da carga, ele veio a tombar. O motorista não ficou ferido. O guincho foi acionado para retirar o veículo, mas, devido às condições e da carga, eles tiveram um trabalho extra, como explica Geraldo Mendes, conhecido como Júnior. Ele teve que aliviar, tirar a água por causa do peso, e, devido à rua ser muito íngreme, a gente depende de um outro caminhão para estar segurando, fazendo um apoio para ele, para, na hora de ele se tombar, não acontecer dele descer, né? Acontecer dele descer a ladeira aqui e ocasionar um outro acidente. Foram necessários dois veículos, além de medidas de segurança, como retirar a água restante para se realizar o serviço. O veículo foi removido após algumas horas de operação.